Sorrir 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 Quando tudo terminar Quando nada mais está O teu sonho encantador Sorrir 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 Quando o sol no pé inteira luz Não tem mais falta E sentir os mãos Nos teus sonhos Cansados No meio do sorrir Mas Não tem mais A tua dor Me adorar que tu sorris Todo mundo Lirá supor Que és Feliz Que és Isma Que és Que és Que és Que és Que és Feliz Que és Que és Feliz Que és Que és Sorrir Quando tudo terminar Quando nada mais está Do teu sonho encantador Sorrir Que és E Que és Que és 俄 dniom No dia dia da mulher a todos todo dia a mulher todos os dias é o dia dela não é verdade? então um grande beijo a todas com todo respeito carinho e liberdade para todos um beijo